Desde 1892, a taquigrafia é responsável pelo registro fidedigno de discurso dos vereadores. O Parlavox veio como uma ferramenta de modernização do serviço prestado pelo setor. Ele é uma plataforma multimídia altamente intuitiva, que vai disponibilizar ao cidadão não somente o texto, mas também o vídeo do discurso do parlamentar. Acompanhe agora os detalhes desse programa. Acompanhe agora os detalhes desse programa. Primeiramente, no site institucional da Câmara de Vereadores, na página inicial, tem esse botão aqui que é discursos. Clica nele e vai abrir a plataforma Parlavox propriamente dita. 90% das pesquisas realizadas são ou da sessão do dia ou da sessão do dia anterior. Então, nós decidimos manter um sistema de busca bem simples, onde o usuário simplesmente navega pelo calendário. Ele pode vir por datas, trocar o mês e clicando em cima do mês ele pode trocar, escolher por outros meses. Então, por exemplo, eu vou escolher a sessão de terça-feira. Selecionei a data, ele já vai me listar aqui em sessões. Vou até o botão pesquisar. E aqui ele já me lista a sessão. Me diz a data que ela foi realizada e de qual sessão se trata. Neste caso, a 25ª ordinária. Clico na sessão, vou entrar na parte das falas. Inicialmente, ele me joga para a parte da ordem do dia, que são a parte das deliberações. Porém, é importante ressaltar que a sessão compreende quatro grandes partes. Temos as pequenas comunicações, onde são 10 minutos para todos os vereadores apreciarem votos de louvor, de pesar ou congratulações. A segunda parte é o grande expediente, onde existem vereadores inscritos previamente ou podem se inscrever na hora. Aqui são temas livres e o vereador tem até 10 minutos para falar. Nas sessões de terças e quintas, são dois inscritos, porque temos a ordem do dia. Mas na quarta-feira, como não temos a ordem do dia, ou seja, não temos apreciações de projeto na ordem do dia em função das sedências e tribunas livres, nas quarta-feiras, esse número de inscritos aumenta para 5. Então, na ordem do dia, são as deliberações, os projetos que são apreciados e votados aqui. E a última parte é a parte do pequeno expediente, onde o vereador tem até 5 minutos para falar e explicar coisas e assuntos diversos. Então, agora eu vou demonstrar a parte... vamos começar pela ordem do dia. Listei a ordem do dia sempre naquela sessão, 25ª sessão, que eu listei previamente na busca. Vou entrar, por exemplo, no requerimento 53. Cliquei no requerimento, moção, independente do projeto que seja, ele vai me listar as manifestações que houveram nesta parte. Vamos pegar, por exemplo, aqui a primeira fala do vereador Alindo Bandeira, aparece o nome, a foto, o partido, a partes, ou seja, se o vereador concedeu fala dentro da fala dele a outros vereadores, e o sumário, que é um pequeno resumo do que o vereador falou. Eu posso clicar em qualquer área dessa barra que ele vai expandir. Expandiu, me apareceu o texto, toda a fala que foi feita pelo vereador, inclusive a parte que ele concedeu ao outro vereador. E a grande novidade é essa. Essa fala estava inserida num texto, na sessão, na íntegra, de umas 50 páginas. O que a gente fez com o Parlavox? Nós pegamos, extraímos somente a fala, dividuamos ela em vários pontos e vinculamos o vídeo daquela fala. Posso clicar no vídeo, ele vai começar a trocar o vídeo aqui da fala do vereador e a pessoa pode acompanhar o que foi dito aqui. Terminei de ver o vídeo, pauso, posso usar o texto. Outra grande novidade é esses quatro botões. A fala individual eu posso imprimir, compartilhar ou enviar por e-mail. Com um simples clique eu posso divulgar apenas essa informação ou qualquer outra individualmente separada. Isso não existia até então, foi uma novidade também do Parlavox. Clico de volta, então eu tenho a opção de expandir e recolher o texto a qualquer momento, em qualquer fala que tenha sido feita, dentro dos mesmos moldes. Posso compartilhar, imprimir e enviar. E sempre, em qualquer momento da minha navegação, eu posso navegar pelas partes da sessão. Então, esse trabalho que aparentemente é simples e intuitivo, foi um grande esforço da casa e dos setores desenvolvidos, idealizado pela taquigrafia, envolvendo o centro de memória, envolvendo a informática, tem um grande trabalho por trás. E essa foi a primeira etapa deste projeto. O projeto não termina por aqui, nós temos a intenção de ampliar essas possibilidades. A segunda etapa seria, dentro da ordem do dia, do requerimento, Por exemplo, na que estávamos antes. Além das falas, a segunda etapa que estamos estudando a possibilidade é, aqui embaixo, com mais um clique, eu possa expandir o painel de votação. Isso vai depender de questões técnicas, que estamos avaliando também. E a terceira etapa também, que é uma ideia nossa, é não só clicar e acessar as falas, senão, com um simples clique, eu posso acessar o projeto diretamente. Sempre dentro do mesmo espaço, com essa facilidade de navegação. O ParlaVox, ideado pelo presidente Felipe Guilherme Maio, juntamente com a mesa diretora deste ano, conseguiu agregar três grandes conceitos. Um, modernização. Dois, agilidade. E três, divulgação. Dentro do primeiro conceito, modernização, nós conseguimos evoluir bastante a questão da divulgação individual dos discursos dos vereadores, que, até o ano passado, era feito num texto na íntegra, com, em média, 50 páginas, todos os discursos juntos, disponibilizados no dia seguinte. A questão de agilidade, nós conseguimos, com essa plataforma, praticamente fornecer o vídeo e o texto imediatamente após a fala do vereador. Então, esses dois conceitos ajudam muito, tanto nós aqui na casa, quanto o público externo. E três, até o terceiro conceito, o de divulgação. Não só para nós aqui dentro, como para o público externo. Leia-se a população, em geral, que tem acesso às falas dos vereadores, e a imprensa, justamente para poder pautar coisas importantes que acontecem, que são discutidas aqui na Câmara de Vereadores. E dentro desse conjunto, desses conceitos, nos surgiu um efeito colateral muito bom, que foi a economicidade. Primeiro, pela questão dos vídeos, nós não precisamos investir nada em servidores para manter esses vídeos aqui na casa, fisicamente. Nós mantemos ele numa plataforma online, e isso nos gerou uma economia de aproximadamente 500 mil reais só com esse investimento desses servidores. A segunda grande economia é a questão dos DVDs, porque as pessoas tinham acesso a esse material mediante a mídias físicas de DVDs. E isso também vai ser economizado. E a terceira grande economia é que, no início, quando nós começamos a trabalhar esse projeto, falamos com várias pessoas e outras casas legislativas, e precisaríamos de softwares, só que nós conseguimos, através de dois softwares open source, cumprir a função de um software que nos custaria, em média, 50 mil reais. Então, dois open source, nós conseguimos juntar os dois, e fazer a função desse, que a nossa função é um pouco menor, e conseguimos, com isso, fazer também essa economia e a não necessidade de comprar novos computadores, porque o software exigia uns computadores potentes. Então, o efeito colateral positivo que foi, foi essa economicidade que o Parlavox trouxe. Então, vamos lá.